Tudo bem pessoal, Christian aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui esse maravilhoso calçadão que fica aqui no centro de Cidreira. Então a gente está com um mar bem agradável, vou mostrar pra vocês aqui uma belíssima casa bem próxima desse calçadão aqui, que é a casa do nosso amigo, o senhor Roberto. Vou mostrar pra vocês aí, é uma magnífica casa, mostrar pra vocês aí que ela fica bem pertinho aqui desse maravilhoso calçadão, olha a vista que você vai ter, olha a vista. Então é uma casa que tem dois lotes, é essa casa aqui que eu estou mostrando pra vocês, é uma casa que tem dois lotes, tem aí mais de 600 metros quadrados só de terreno. Vou me aproximar aqui pra mostrar pra vocês aí, olha só que belíssima casa, é essa casa aqui ó, olha só a vista, e ali fica aquele maravilhoso calçadão ali, pra você tomar o chimarrão, curtir com a família, bem próximo ao centro, a gente tem na redondeza aqui todos os comércios aqui, a gente vai estar deixando aí na linkado a esse vídeo aí o vídeo interno dela, então você pode conferir, não sei porque o drone está se mexendo sozinho aqui, uma bela casa. Então tá aí pessoal, esse vídeo aí é um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês esse belíssimo imóvel. Tchau.